Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, algumas informações são absolutamente imprescindíveis para as empresas mandarem para o governo. Os recursos humanos têm muitas informações que têm que ser mandadas. E, às vezes, essas informações, por algum problema na rota dessa informação, se for mandada errada, você pode vir a ter problema. Nós vamos falar de uma empresa, HR Solutions, que tem um trabalho muito interessante em parceria com a SAP e que é um verdadeiro anjo da guarda. Eu queria que você explicasse, Denis, o que representa isso. Perfeito. Bom, a HR Solutions já está no mercado há mais de 10 anos. Hoje nós só trabalhamos com o SAP HCM. E, desde então, nós viemos trabalhando forte, fazendo parcerias, aquisições. E, hoje, nós trabalhamos com as cinco maiores consultorias a nível global. E, além disso, a gente vem acompanhando tendências de mercado. Então, a gente atua tanto com o Premise, com o SAP HCM e com o SAP SuccessFactors. E é muito legal. Vocês têm mais de 20 projetos em andamento. 10 só com esse segmento do E-Social. São projetos já andando e que é muito importante. Exato. É um grande diferencial só a quantidade de projetos que nós temos em segmento. Então, a nível de projeto, nós temos 20. E, falando só de E-Social, são 10 projetos. Desses 10, dois já demos go live. Isso que é o mais importante. Com esses aceleradores todos, com o SuccessFactors, é muito legal a importância dessas informações fidedignas, que é muito legal, muito importante. Muito obrigado, muito sucesso. A gente está à tua disposição. Muito obrigado. E a gente continua especial para o canal Banda Inísio até já. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa, e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização.